Olá meus amigos tudo bem com vocês? Bem, eu espero que você seja bem. Nenhum vídeozinho de hoje vai ser um vídeozinho bem curto, aliás vai ser mais um vídeo para avisar mesmo uma nova paradinha que vai ter aqui no nosso canal daqui pra frente e que eu acho que vai mudar bastante aqui o rumo do nosso canal. Bem, eu tô falando do botão seja membro, esse botão que você já deve ter visto pelo menos em um ou dois canais aí do YouTube. Pelo menos, eu tô falando. Mas existem muitos canais que tem esse negócio ativo. E bem, o que seria isso? Seria basicamente uma espécie de assinatura onde você paga ali uma quantia por mês pra você receber algumas vantagens, alguns benefícios assim em relação às outras pessoas. Alguns benefícios como que você vai aparecer um celuluzinho quando você comentar alguma coisa ou falar alguma coisa numa live. E bem, isso aqui é mais pra apoiar mesmo, isso aqui vai ser um negócio bem bacana aqui pro canal que eu vou trazer aqui pra vocês. Eu, na minha opinião, isso aqui é muito bom. E eu esperava que esse negócio ia só vir mais pra frente, eu achava que esse negócio era só com 10 mil inscritos. Então eu nem tava pensando nisso direito. Mas quando eu vi lá, o YouTube me manda ali uma notificação que isso pode ser ativo. Daí eu ativei e eu decidi fazer isso aqui pro canal. Daí vocês me perguntam, por que eu escolhi o Premium? Bem, como você sabe que o conteúdo do nosso canal é de Roblox? E daí eu pensei, que tal fazer um Premium só que versão brasileira, entre aspas? Fazer um Premium aqui do nosso canal em português aqui em brasileiro. Daí eu fiz aqui esse Premium aqui, que o nome completo dele é Premium Galaxy. Talvez eu mude esse nome que eu acho que ficou um nome muito estranho. Vou colocar só Premium, não sei lá. Bem, o preço original dele vai ser 5 reais, eu vou colocar ele 5 reais. Acho que não vou alterar, acho que nem tem como alterar, na verdade. Então eu vou deixar ele 5 reais, que é um preço bom. Primeiro porque é um preço bom, bem acessível pra maioria das pessoas. E segundo porque é basicamente, é tipo o Premium do Roblox, só que o Premium do Roblox é 5 dólares. Então eu queria fazer esse trocadilho aqui de 5 reais e tal, só pra fazer a versão brasileira aqui do Roblox. E bem, daí vocês me perguntam, quais são as vantagens de ser um membro do canal? Bem, além de me apoiar, você vai ter algumas vantagens bem bacanas. Por exemplo, você vai poder se destacar nas lives. Quando você for falar alguma coisa, vai aparecer um selozinho daquele P lá do Premium, lá do Roblox. Aqui na live, também nas lives. E também nos comentários, quando você der alguma ideia, alguma sugestão também. Isso também facilita pra eu responder mais rápido. Ou seja, toda vez que eu for responder alguma pessoa no YouTube aqui, eu vou estar priorizando aqueles que são membros. Todas as pessoas que forem membros, eu iria responder primeiro, beleza? Outra coisa que é legal é que eu também posso postar vídeos apenas para membros. Ou seja, só quem tem esse membro vai poder ver alguns vídeos exclusivos. É um negócio bem bacana aqui que eu vou fazer isso aqui também. Talvez eu poste, sei lá, algumas coisas zoeiras, alguns clipes meus aí, zoando com os amigos e tal. Mas aí eu posto lá no parte de membros, lá pra vocês darem uma olhando, dar risada lá, compartilhar e tal. Bem, outra paradigma legal são vídeos exclusivos. Onde eu vou poder postar basicamente coisas exclusivas apenas para quem é membro do canal. Algumas coisas, sei lá, eu vou postar coisas engraçadas aqui, uns clipes eu com meus amigos e tal. Pra vocês darem risada e acompanhar, velho, porque vai ser bem bacana, vai ser bem bacana. E talvez, eu digo talvez, eu faça alguma série de, algum tipo de aula exclusiva para membros. Isso eu não garanto, tá galera? Isso aqui é só uma suposição. Talvez eu faça, talvez. Não prometo. Mas quando eu for fazer, eu confirmo pra vocês, beleza? Bem, e também tem benefícios no Discord, ou seja, quem entrar no meu servidor Discord vai poder ter uma tagzinha lá, um cargo de membro aqui do canal, no caso de premium, né? Vai ser um cargo que vai ficar bem acima dos outros membros, vai ficar praticamente abaixo dos moderadores. Vai ser um cargo bem top aí que eu vou fazer pra vocês. E bem, galera, pelo que vocês puderam entender, basicamente eu vou dar muita vantagem pra quem é premium do canal. Mas caso você não seja premium, caso você não consiga pagar ali mensalidade, ou caso você não consiga por algum motivo pessoal, não se preocupe, galera. Isso aqui não vai ser uma coisa que vai quebrar nossa relação de criador inscrito, beleza? Isso aqui não é, não tem nada a ver. Premiums é só pra você dar uma apoiada aqui no canal, apoiar aqui o canal de uma forma diferente, beleza? De uma forma a mais. Já que os fãs aqui, que querem doar, vão doar aqui, velho, vão me apoiar de uma forma superior, assim, digamos assim, uma forma melhor. Mas lógico, se você não puder comprar, você pode ver os vídeos só, comentar, comentando todos os vídeos, dando like e tal. Isso aqui já ajuda pra caramba, isso aqui eu não tô obrigando ninguém a comprar, isso aqui eu tô só avisando como vai funcionar e tal. E bem, galera, esse foi o vídeo aqui, foi só pra explicar mesmo como vai ser essa paradinha dos membros. Espero que vocês gostem e entendam. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre como vai ser os prêmios aqui e tal, podem estar comentando aí que eu vou estar respondendo pra vocês, beleza? Caso vocês tenham alguma dúvida sobre o assunto. Então eu vou ficando por aqui, galera, o vídeo é bem curtinho mesmo, só pra explicar isso aqui pra vocês. Então eu vou ficando por aqui e falou!